Principalmente pelo nosso pastor Carlos Martins Que o crente, o homem e a mulher E a pessoa que nasceu com vocação para fazer a obra de Deus Enquanto ele e ela não se acertam a fazer aquilo que Deus precisa que ele faça Porque Deus já contou com chumeta, mas ele continuou contando com homens e mulheres A sua vida pode dar bem também Mas graças a Deus que aqui nasceu a noite Eu estou falando a pessoas Que sabem Que embora com as nossas fraquezas Servimos a um Deus fiel Servimos a um Deus santo Servimos a um Deus verdadeiro E Paulo Ele escreveu dizendo que não há Altura Não há largura Não há profundidade E não há decepção Que se compare com o mundo Glória a Deus Aleluia O pai e a mãe podem te desprezar E a Bíblia diz que mesmo que isso aconteça Deus te esconderá no seu labirão Glória a Deus Ninguém pode te compreender nos seus momentos difíceis de lágrimas Assim só você sabe Quando você está dentro do seu bardo E não quer as gêneras parecer para o seu esposo Para a sua mãe Para a sua esposa E diz que todos nós temos experiências Deixa eu botar aqui nada novo Mas o Espírito Santo de Deus Ele intercede por nós Até por gemidos e inexprimíveis Porque Deus te compreende O amor de Deus vai mais além Da compreensão humana Porque ela tem um início Para terminar Eu quero dizer uma coisa Ainda bem Graças a Deus Graças ao Senhor Que Deus Enviou o seu filho Para morrer na casa Irmão, eleva O que seria de nós? Irmão Francisco O que seria de mim? O que seria do Senhor? Eu fico tão feliz Quando eu vejo Jovens Crianças Eu até me emociono Quando vejo os meus filhos Cantarem aqui na frente No caminho de Deus Aprendendo a palavra de Deus Na escola bíblica Vida ao culto de ensinamento Louvando e saindo Para louvar o Senhor Saindo das ruas Para evangelizarem Para falar ao pecador Que Jesus Cristo É o Senhor E que o amor de Deus Vai além da compreensão humana Sabe por que o salmista Dizem que o caminho De Deus É perfeito Meu Deus Jó O Senhor A senhora Os ombrenos Companheiros Que aqui estão Não desistam Da sua caminhada Não desistam Da sua carreira Porque há Uma recompensa Você que está Com o barilho Que está desistindo Que está com as suas As pernas trôpegas Que já está pensando Em desistir Não desista Porque no momento Mais difícil Da sua vida O Senhor Vem e te renova Louvando Seja o nome de Jesus Com a autorização Do nosso pastor Que a autoridade Subitual Neste lugar Eu peço Os irmãos Que se levantem A luz de Deus Santo Deus Eu não quero que a gente É funcionário Eu quero que você Faça o seguinte O Espírito Santo Está me puxando A pedida de Deus Curve a sua cabeça Eu não vou comentar Palavras Sua boca Eu vou te introduzir Eu apenas peço Que você Na sua fragilidade Na sua dificuldade Porque só você sabe Onde você é 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 Só você sabe A sua necessidade Só você Fale com Deus O que você quiser Porque Deus Ele só viu O melhor Para nós E está escrito Que os mensamentos Que o Senhor Tem para nós É de paz Para nos dar O fim Que esperamos Quem sabe Deus está esperando Que você haja Para que Ele Venha reagir As suas petições Porque o melhor De Deus Está por vir E não existe O melhor de Deus Sem o amor Com o racional Senhor meu Deus Estamos aqui Diante de uma presença Refletindo sobre o teu amor E sobre o teu graça Existe esse irmão Essa irmã Existe esse moço Nessa fase difícil Da vida De voações Os hormônios Subindo na cabeça Uma necessidade De contenção sexual Que muitas vezes Não aconselha Essa irmã Que vive estressada Em casa Com o trabalho Com a rotina Esse homem Que tem Dificuldade Na liderança De sua casa Que tem dívidas A pagar E não consegue Resolver Que pula Para lá Pula para cá Problemas Com filhos Drogados Na luz Que vão além Do limite Posto Em posto Pela ética Pela moral São problemas Assim Senhor Que aflige A tua igreja Que aflige A sociedade E como consequência Nós não conseguimos Senhor Compreender Que o teu amor Supera Todas essas coisas E que teu espírito Constrange E soa Soa diariamente A nosso favor Pedindo Filho meu Dá-me O teu coração Senhor O Senhor Tem especificado Uma igreja Forte Uma igreja Que tem O fruto Espírito Com as suas Características Mas também Tem os dons Espirituais Uma igreja Que tem O dom Toda a revelação Toda a profecia Toda a palavra Os dons de cura Uma igreja Que tem Sobretudo E antes de tudo Um dom Com o amor Porque sem amor Nem desses dons Fariam-se Ah Senhor Pessoas que estão Com seus corações Embrutecidos Chateados Magoados Com parentes Com irmãos Na igreja Com cônjuge Um com o outro Com os filhos Senhor Tu não podes Operar em coração Dessa fé Tu não podes Operar em coração De homens E mulheres Que até Repente Enciúmam O companheiro Uma companheira Que estão na frente De um trabalho Senhor Que estão fazendo A tua obra Faça-nos entender Que tudo isso É passageiro Que o teu amor Vai além Da compreensão Manda Como disse Meu filho Paulo O amor de Deus Que excede Todo entendimento Levará cativos Nossos corações E as nossas mentes Ao conhecimento Ao conhecimento De Cristo Ah Senhor Renovador E o que é Não precisamos Estar aqui Apenas De fazer Conta Não podemos Brincar De ser crente Não podemos Não podemos Não podemos Não podemos Com uma Mera Liturgia Uma Mera Religiosidade Mas que Possamos De fato Rasgar Não as Nossas Vestes Como disse O profeta Joel O profeta Menor Mas Senhor Rasga Os nossos Corações Para que Teu Espírito Possa encontrar Um lugar Para curar O Espírito Santo Está me dizendo Aqui nesta noite Eu procuro falar Sem medo De errar Com você Sem medo Sem medo Obrigado.